Olá, internautas do Floresta Notícias. Vamos falar quem chegou no ranking. Flamarion da Saúde está aí na Câmara de Vereadores representando você de Alta Floresta com 348 votos. Flamarion, uma surpresa. Conta pra gente aí como é que foi essa trajetória, essa correria pra conseguir a cadeira da Câmara de Vereadores. Conta pra gente. Pois é, muito obrigado aí a Floresta Notícias fazendo a cobertura aí da apuração das eleições. E dizer que, cara, é muito gratificante ter esse reconhecimento da população. A gente já é um servidor público há algum tempo, né? E aí colocar o nome à disposição e a população dá essa retribuição. Retribuir esse carinho, essa confiança. E a população pode esperar do Flamarion, vereador atuante, que vai representar ele lá na Câmara. Mas quero representar não só esses 348 votos, mas toda a população de Alta Floresta. Flamarion, eu quero perguntar pra você. Qual que foi a sensação na hora que você viu que você estava eleito? Porque, assim, foi uma surpresa muito grande. Até você estava comentando aqui. Conta pra gente como é que foi aí a primeira reação. Você sabe que a gente fica ansioso acompanhando o aplicativo e tá olhando, olhando e não tá dando, não tá dando. E na hora que deu aquele bom, ô, tá eleito, foi, nossa senhora, é uma alívio. Aquela, sei lá, né? Não tem nem como falar, escrever. A emoção é muito grande. É gostoso, gratificante saber que faço parte da gerativa a partir do ano que vem. Fala, Maranhão, vou deixar espaço pra você mandar um recado aí pra Alta Floresta, que agora você vai estar aí representando, né? Na Câmara de Vereadores, o espaço é todo seu. É, dizer à população que pode esperar. O meu gabinete vai estar à disposição, primeiramente. dizer que o meu gabinete vai estar sempre à disposição. O meu número de telefone é desde 2012 que eu tenho. Muita gente tem esse número. Vai continuar meu número. O meu gabinete vai estar à disposição pra quem quiser compartilhar, fazer uma administração participativa. Essa é a ideologia do Flamarion, é o jeito de fazer política. É pro povo. Show de bola. Conversamos com o Flamarion da Saúde. Eleito vereador aqui em Alta Floresta com a imagem de Ana Paula e Rudinez. Bocheiro, Florestanoticias.com. O Flamarion da Saúde. Bocheiro, 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 Flamarion da Saúde.